Mas hoje à tarde, outra paciente com suspeita de covid procurou o Jornal da Clube para reclamar da falta de isolamento de pessoas com e sem a doença. A mulher chegou na unidade por volta das 11h30 da manhã e até 2h da tarde não havia sido atendida. Usuários da UPA também se queixam da infraestrutura do prédio. Essas imagens mostram infiltrações no teto e goteiras. Lixeiras chegaram a ser usadas como baldes. Nesse caso, a Secretaria da Saúde disse que os reparos serão providenciados.